A Esquina do Adeus A Esquina do Adeus Já se foram cinco anos desde aquela despedida Sofri muito em minha vida e jurei não mais amar Mas vagando ao léu da sorte pelo bairro da saudade Atravessa da amizade nós cruzamos o olhar Tal e qual um andarilho que num jogo acertasse Quis a sorte que eu ganhasse sua doce companhia Onde o novo amor começa e uma grande dor termina E você, meiga menina, hoje é minha alegria Navegando em verdes mares Esqueci os maus caminhos O farol nos seus olhinhos Minha rota iluminou Você é o meu presente Meu futuro encantado E nas águas do passado A tristeza naufragou A Esquina do Adeus Só restou mesmo a canção Pois você, meu coração É o amor que sempre quis Meu pedaço de esperança Minha vida, meu carinho Se eu te pague meu benzinho Por fazer-me tão feliz